O brasileiro não desiste mesmo. E não é que a insistência deu certo. O técnico Dunga deu uma colher de chá e deixou a torcida ficar mais perto dos craques. Agora a torcida brasileira está um pouquinho mais feliz que o Dunga? Está satisfeito. E dentro de campo uma boa notícia. Luiz Fabiano treinou com o grupo. Uma preocupação a menos, né Dunga? Mas Cacá, já liberado do departamento médico, foi poupado mais uma vez. Segunda-feira cinzenta, fria, com clima ideal para a preparação. Nos dois treinos do dia, os jogadores não trabalharam com a bola. Só mesmo os goleiros. E falando em goleiro, quem se apresenta nesta terça-feira em Curitiba é o Júlio César, o número um da Liga dos Campeões da Europa. Os outros dois companheiros de Inter de Milão, o lateral Maicon e o zagueiro Lúcio, encontram a delegação só na África do Sul na quinta-feira. Na hora da entrevista, dois zagueiros na frente das câmeras. Juan, titular absoluto, homem de confiança de Dunga, falou de boca cheia que o Brasil é sim o favorito. Dificilmente vai haver uma Copa do Mundo que o Brasil não seja um dos favoritos. E Tiago Silva não desmentiu o colega de posição. Pelo contrário, elogiou e muito a seleção. Uma prova de que o banco de reservas é apenas um detalhe no time. Eu não sei se muitos sabem, mas sou fã do Juan, da dupla de zaga também da seleção brasileira. Para mim é a melhor dupla do mundo. E a melhor zaga do mundo já tem dois desafios antes da Copa. A CBF ainda não confirma, mas Tanzânia e Zimbábue podem ser adversários em amistosos no início de junho. Mas o que importa mesmo para a torcida? É Brasil, é Brasil na cabeça. É Brasil, é Brasil na cabeça. É Brasil, é Brasil na cabeça.